Hoje, quarta-feira, 3 de abril, Vênus, encostada em Netuno, quase que não dá para distinguir um do outro, ambos diluídos no signo de peixe. Vênus é o planeta responsável por atrair benefícios e amenizar as agruras da vida. Funciona como uma espécie de um bom amortecedor de um carro, que ao passar por saliências, buracos, reduz o impacto dos solavancos. Essa é a função da Vênus. Quando está influenciada por Netuno, como é o caso de hoje, sonhamos com benefícios, facilidades, presentes, que talvez não cheguem, não sejam reais. Idealizamos a magia de situações que vêm a nós com uma bênção, sem precisarmos de esforço, sem precisarmos ir buscá-las. Ou que os problemas, imaginamos também, sonhamos com isso, que os problemas e as desavenças simplesmente derretam, desapareçam, assim por encanto, e que tudo fique belo, bom e direito, como sonhamos que as coisas deviam ser. Sob essa ótica, é bom estar atento a erros de avaliação em relação a negócios e afetos. Ilusões, expectativas, podem nos enganar. Por outro lado, é um dia propício, inigualável, para nos inebriarmos, nos deixarmos invadir por algo que nos traga encantamento. Essa dupla se encarregará de produzir essa sensação. Fácil, fácil. É só dar uma chance. É um excelente dia, inigualável também para a arte, tanto para o criador, como para o espectador. Mergulhe nela.